Agora eu vou te ensinar a fazer uma receita maravilhosa, é um filé parmegiana. Pensa naquelas receitas sensacionais, é essa aqui, vou te ensinar o passo a passo aqui hoje. Então vocês já peguem aí papel e caneta ou celular e anotem os ingredientes. Lembrando que eu estou fazendo aqui com filé carne bovina, mas você pode fazer também com filé de frango, não tem problema mesmo a receita. Então agora anote aí os ingredientes. Filé, farinha de trigo, só trigo, farinha de rosca, ovo, cheiro verde, mussarela em fatias, molho de tomate pelado, mussarela picadinha, sal, azeite, açúcar, alho, temperinho da vida, pimenta do reino, cebola, raladinha e óleo. Então agora que vocês já anotaram os ingredientes, nós vamos começar como aqui a nossa receita, pelo filé. Eu vou pegar o filé e vou empanar. Primeiro eu vou empanar aqui na farinha de rosca e só depois eu vou passar no ovo e na farinha de trigo, só trigo. Lembrando que eu estou usando aqui a farinha de trigo, só trigo e a só trigo é uma empresa que tem vários produtos. E aí se você quer ter um resultado maravilhoso nas suas receitas, use também aí nas suas receitas os produtos só trigo, só trigo. Um toque de mágica. Gente, estou usando aqui para empanar a farinha de trigo, só trigo, claro, né? Então vamos colocar a mão na massa, na farinha de trigo, quis dizer. Como que a gente vai fazer aqui, ó? Já estou com os meus bifes. Primeira coisa, vou passar aqui na farinha de rosca, é o nosso primeiro passo, é passar e apertar. Eu quero aqui, ó, apertar mesmo o nosso filé. Então, apertou, vou colocar aqui nessa outra vasilha e seguir fazendo com todos os filés que eu tenho aqui. Então, esse processo aqui dá para fazer com mais de uma pessoa na cozinha, se tiver aí. Chama o maridão, chama as crianças para ajudar também, dá certo. Então agora é a hora que eu vou passar no ovo e na farinha de trigo. Ovo normal aqui, só que agora eu vou bater. Bate, bem batidinho aqui o ovo. Gente, eu estou aqui ensinando para vocês o passo a passo dessa receita. Às vezes a gente pensa, vê uma receita muito elaborada que a gente não consegue fazer, e aí fica com isso na cabeça, ah, nem vou tentar. Mas eu estou te ensinando aqui o passo a passo, porque eu quero que você faça ainda hoje para o seu almoço e me marque lá na hashtag temperando com Janaina Andrade. Vou repostar, hein? Quero ver qual é a que ficou mais bonita aí dos pratos. Vou repostar tudo. Quem me marcar? Ovo batidinho aqui. Vou pegar os meus filés, passar aqui no ovo e agora na farinha de trigo, só trigo. Lembrando, a gente deixa uma mão molhada e a gente deixa essa outra aqui para o seco, que aí a gente não faz tanta bagunça. E apertando aqui o nosso filé. Minha amiga, deixa eu contar uma coisa para vocês. Às vezes acontece aí na sua casa e acontece aqui também no temperando. Vocês acreditam que eu esqueci de temperar aqui meu bife? Como que pode, gente? Que cabeça! Mas eu vou ensinar vocês a temperarem aqui, porque põe o seu aí temperadinho. O meu hoje, vou caprichar aqui no molho, porque o filé está sem sal e sem pimenta. Mas vocês sabem que o tempero é sempre a gosto. Hoje o meu gosto era sem sal, por isso que não vai ter sal. Eu vou temperar esse aqui, só para vocês verem. Sal, somente sal. Sal, da quantidade que você quiser. Eu não gosto. Minha nutricionista cortou o sal da minha dieta. Coloca sal, pimenta do reino, moidinha aí na hora. Ou se você tiver já moída, não tem problema. E aí, segue a sua vida com o filé temperadinho. Vou seguir a minha aqui, sem o filé temperado, mas não tem problema. Vou só tirar o ovo aqui e sigo a nossa receita. Então, nossos filés estão prontinhos aqui. Minha gordura já está quente, o óleo já está quente. Mas antes, eu vou fazer meu molho. Começar a fazer o molho, porque enquanto ele estiver apurando, eu frito os bichos, porque aí depois vem a parte da montagem, que é tudo junto. Então, para começar, lembrando que eu não posso esquecer o sal aqui agora, de jeito nenhum, vou colocar aqui o azeite, fritar a nossa cebola. Cebola é aquilo assim, ó, que dá um cheirinho na casa. Chama todo mundo para o almoço. Ai, gente, trem bom. Cheirou aí, Mário? Gente, sempre coloca a cebola primeiro, em seguida do alho. Está raladinho aqui esse alho. Se você gosta de bater o alho aí na sua casa, não tem problema. Pode bater o alho. A forma aqui, ou picadinho, enralado, não vai influenciar. Tanto faz. Vem, Mário, vem, Mário. Qual o molho de tomate que eu estou usando? Estou usando o molho de tomate pelado. Esse molho de tomate é o molho de tomate mais saudável aí para a sua vida, para a vida da sua casa. Por quê? São os tomates inteiros e tem um pouco menos de conservante. Então, a gente vai colocar nosso molho de tomate aqui. Esse molho de tomate é o molho de tomate mais rústico, já que tem bastante pedaços aqui. Deixa aí suas receitas lindas. Vou colocar aqui agora o nosso temperinho da vida, que é salsinha de tomate e cebola desidratada. A gosto. Colocar o sal. Vou colocar açúcar, para a gente tirar um pouco aqui da acidez do nosso molho. Pimenta do reino. Já que no meu filé não tem, no meu molho vai ter. E umas folhinhas de manjericão, para dar aquele cheirinho, né? Aquele aroma e aquele sabor gostoso. A salsinha e a cebolinha. Vou cortar só um pouco. No final, eu coloco mais. Então, eu vou fritar agora os bifes. A gordura já está bem quente aqui, o óleo bem quente. A gordura já está bem quente aqui. Gente, tudo prontinho. Molho pronto. Os nossos filés já foram fritos. Agora, parte para a nossa montagem. Como que eu vou fazer? Vou pegar aqui a mussarela, que está quase derretida já, gente. Então, agora é a hora de colocar aqui o nosso molho de tomate delicioso, que eu acabei de mostrar para vocês. Como que faz um molho sensacional e ainda de uma forma mais saudável. Vou colocar em cima de todos os filés. Gente, olha que lindo isso daqui. Já coloquei aqui o molho. Agora, a gente vai colocar mais queijo. Estou colocando a mussarela mesmo para facilitar a vida de vocês. Poderia ser o queijo parmesão ou um outro queijo que derreta, né? Para gratinar. Temperinho da vida para finalizar. Então, eu já volto. Vou levar para gratinar e já volto aqui experimentando e contando para vocês o tanto que ficou maravilhoso. Isso aqui não tem erro não, gente. Enquanto o nosso filé, a formidiana, está lá gratinando, eu tenho um recadinho para vocês. Gente, vocês já experimentaram salgadinho só tricks? Pensa num salgadinho delicioso e crocante. Já são os preferidos da criançada. São cinco sabores. Tem requeijão, churrasco, queijo, presunto e galinha. Então, experimente. O mais gostoso, o mais crocante. O mais gostoso, o mais crocante. Vem com o pai. Tem churrasco, tem presunto, tem queijo também. Com só tricks na sua loja você vai se dar bem. Na batalha da só tricks, vencedor não tem. Todos os sabores são gostosos, você sabe que é quem tem. Salgadinhos tem que ser só tricks. Só tricks é da só trigo. Só trigo, um toque de mágica. Gente, o sabor dos salgadinhos é sem igual. Então, se você ainda não conhece salgadinhos da só tricks e nem os produtos da só trigo alimentos, é só procurar aí um comércio perto da sua casa e experimentar. Agora, você, lojista, que ainda não tem os produtos da só trigo aí no seu comércio, você precisa ter. E pra isso, é só entrar em contato pelo site da empresa ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Então, não perca mais tempo. Só trigo, um toque de mágica. Então, agora é a hora de experimentar essa receita e contar pra você se ficou bom aqui. Olha isso, gente. Ai, meu Deus. Vamos lá? Gente, pensa no trembão. Vou falar pra você mais uma vez. Faz no almoço, pega essa dica minha, você não vai se arrepender. Receita sensacional. Tchau. 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 Tchau.